Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de um novo reembolso grátis que está gerando polêmica e treta. Então se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante o apoio, então se inscreve mesmo. Como eu já expliquei no vídeo do Guia do Passe aqui no canal, a Samira Ultimate tem os lucros destinados para o fundo de impacto social da Riot, caridade no caso. Uma nova polêmica se iniciou no Reddit, pois em um lugar do cliente dizia que 100% dos lucros da Samira iriam para caridade, em outro dizia que era só 20%. Tudo isso gerou também uma revolta com os jogadores falando que estou decepcionado com tudo isso, tenho certeza que é ilegal dizer que algo vai para caridade quando não vai. Essa skin não é ultimate, então a Riot está roubando de duas formas no preço, e também por não dar isso 100% para caridade, e a Riot está aprendendo com os mecanismos predatórios de vendas lá da Blizzard. O Riot Saka, após toda essa revolta, respondeu que a descrição que diz que 100% é para o fundo de impacto social da Riot está errada. Nós estamos atualizando o texto para o correto que é 20% dos lucros são destinados para caridade. O Riot Saka esclarece que teremos um novo reembolso grátis para todos que fizeram isso, de comprar a skin da Samira achando que 100% ia para caridade. Para qualquer um que comprou enquanto esse erro de digitação estava ativo e teve a impressão de que seria 100%, eles podem mandar um ticket e pedir reembolso ou solicitar 100% dos lucros para caridade. O erro de digitação foi corrigido no dia 21 de julho. O criador de conteúdo SpiderX mostrou essa informação no Twitter e os players disseram que A tática da Riot parece. Qual o motivo de reclamar do preço? Você odeia caridade? Ninguém na Riot vai comentar como a skin é um lixo de Ultimate? Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha dessa treta. Se você comprou a skin da Samira Ultimate antes do dia 21 de julho, dá para mandar um ticket pedindo reembolso por conta desse erro de digitação. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!